Música A Assembleia Legislativa aprovou em plenário um projeto de lei para permitir que os bombeiros comunitários que atuam de forma voluntária junto aos batalhões do Corpo de Bombeiros Militar possam ajudar também nos programas e projetos sociais. A matéria altera a lei de 2017 que prevê o pagamento de indenização a esses profissionais. Atualmente a lei só prevê pagamento pela atuação em casos de emergência como atendimento pré-hospitalar, resgate veicular e salvamento. O deputado Coronel Mocelin, que é bombeiro militar, foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria segue agora para a sanção do governador. O parlamentar falou da importância da modificação da lei. O bombeiro na prática, o bombeiro comunitário, ele faz outras atividades, como trabalha na central de operações, temos a banda de música dos bombeiros comunitários, que muitas vezes eles saem tocar, eles fazem projetos sociais, bombeiro mirim, bombeiro da melhor idade, e várias outras atividades do bombeiro, na qual não tinha possibilidade de indenizar essas atividades deles. Então foi modificado ali a emenda e o artigo 1º para possibilitar a indenização dos bombeiros comunitários para outras atividades além do combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e na área de salvamento.